Olá, estamos aqui na COBRAE 2022 em Porto de Galinhas e do meu lado está o Filipe Gobe que é o representante técnico da Geobrug. Filipe, conta um pouco sobre a empresa, por que ela decidiu fazer parte da feira de expositores da COBRAE? A COBRAE eu acho que é o evento que mais representa a nossa área de atuação. A Geobrug é uma empresa que existe há mais de 60 anos e que nasceu pela demanda de combater desastres naturais. Então a COBRAE é o congresso que mais se enquadra no nosso ramo de atuação. A gente trabalha com sistema de proteção, estabilização de encostas no Brasil todo, tem uma atuação muito grande em áreas de redução de risco também. Então todos os temas de todas as sessões a gente tinha, já tem alguma experiência e claro, a gente sempre é parceiro da BMS e sempre está nesse intuito de colaborar com a Engenharia Geotécnica Nacional, então a gente faz todo o esforço possível sempre para estar presente. Mas a COBRAE especificamente é estar em casa, porque é bem o que a gente faz mesmo. E que novidades e soluções a Geobrug trouxe para essa edição? A gente trouxe, teve um workshop onde a gente apresentou as partes de soluções que a gente já executa, mas que foram pioneiras no Brasil, assim, de aplicação. Principalmente a gente mostrou um caso de barreiras de fluxo de detritos aplicadas para proteção contra dambreak, de barragem de rejeito, que a gente tem utilizado, né? De forma pioneira, como eu já disse. E soluções, enfim, as nossas soluções sempre com as atualizações ou de forma de projeto ou de instalação, né? Isso foi isso que a gente dividiu com a turma aqui nesse, no workshop. E como é que você sentiu a troca nessa edição? Foi, o público se interessou bastante pelas soluções da Geobrug, pelo workshop. E como é que foi? Foi, teve a... A gente teve bastante contato, né? Com os participantes, as sessões. A gente teve também a oportunidade de trazer alguns trabalhos. A gente trouxe o trabalho da Serra do Rio do Rastro. A gente trouxe um trabalho também da retroanálise, da barreira da Lagoa, né? Da Rodrigo de Freitas. E aí, por... Como a gente teve a oportunidade de apresentar também esses trabalhos na parte científica. Teve bastante interesse de discussão sobre os resultados. E foi uma troca bem interessante, assim. A feira teve bastante movimentação também, né? E aí, a gente tava aí com a equipe toda atendendo o pessoal aqui. Legal. Você também fez parte importante da programação científica do Congresso como um todo, né, Felipe? O que que você achou dos debates, das palestras? Você também foi secretário de uma plenária, né? Sim. Sim, sim. Fui secretário de uma plenária e apresentei uma outra. E achei bem bacana a divisão dos temas, né? As sessões. Um número grande de trabalhos. Isso chamou bastante atenção. E as discussões bem... Eu acho que cumpriu o grande objetivo do Congresso, que é de conseguir fazer uma interação entre as pessoas mais experientes, os jovens, né? Então, isso acho que é o papel fundamental da BMS, de promover esses encontros. E acho que a Cobrai foi muito feliz nisso, de intercalar essas... Até na montagem das sessões, né? De ter uma palestra, apresentações de trabalhos, depois a discussão conjunta. Então, isso foi... Acho que foi bem bacana. Acho que cumpriu o objetivo. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.